Fala pessoal, hoje vai ser um vídeo diferente aqui, né Tony? É verdade? Quantas curtidas merece, Tony? Umas 10 mil curtidas Mas que tarde, tá bem louco você, Tony, hoje? Será que chegamos nas 10 mil? Se chegar, nós vamos gravar um vídeo lá no Paraguai Aí ó, vamos fazer um especial, né Tony? Nós estamos quase chegando nos 300 mil, compartilha no máximo esse vídeo para o povo seguir nós aí, né Tony? É, ajuda nós lá Chegar os 300 mil seguidores, vamos ir lá para o Paraguai fazer um vídeo especial lá Vem que você perca lá no Paraguai Não se perdemos, né Tony? Não Vamos levar o dinheiro só de um cheiro de salada, ver se nós se viramos, né? Então hoje, pesado, vamos falar umas palavras aqui, do jeito que nós falamos Tormenta Tormenta Esse é o Zouk falava assim, né Tony? Borboleta Borboleta Mal olhado Mar olhado Mar olhado Mar olhado Goiaba Goiaba Meu Deus do céu, do que mundo que é isso? Ó Tony, agora nós estamos na época das eleição, vamos ver como é que se fala eleição Eleição Meu Deus do céu, você é um em leitor? Ó Tony, quando uma pessoa está mais ou menos assim, mais ou menos, daquele jeito, como é que é? Malemar Malemar é paranaense do tempo do Epa, né? Falar que está Malemar Ó Tony, essa aqui você que falou, vamos ver Axila Sovaco Sovaco de cobra, já viu isso? Sovaco de cobra Nunca Sovaco de cobra Ó Tony, esse daqui é teu, que eu já vi você falando muitas vezes daqui Fazer exercício Fazer física Fazer uma física Moeda Micre Micre Essa é boa, é de níquel, né? O metal Ó Tony, essa também eu já vi você falando isso aqui Pêssego 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 E se ele estiver bom, se ele estiver bom, é pescoção Pescoção É louco Ó, quando um carro bate no outro, Tony, é uma batida Peixada Peixada quando bate com peixe na cabeça? Não, quando dois carros você bate É uma peixada Não, é uma peixada Que tarde Ó Tony, tem os Nutella Que fala assim, ó Sapê Por isso que fala o sapecada Mas como que os raiz falam? Grimpa É grimpa Será que é grimpa, sapê e Nutella? Tia Zada, esse daqui, ó Nós estamos fazendo agora os caçadores desse daqui Que é assombração O que que é, Tony? Visagem Visagem Deixe nos comentários aí se vocês querem que nós continuem Essa semana nós vamos numa casa mal assombrada aí, né, Tony? Nós vamos aí nessa casa, se vocês quiserem Se tiver muita curtida aí, muito comentário Nós vamos lá ver se tem visagem Vamos de dia gravar, né, Tony? E vamos de noite com lanterna lá Ver se gravamos as visagens lá, né? Não, visagem é nós dois que eu não sei de nós Nós não se assustamos, né? Nós somos umas visagens, uns morcegos Não sei se eles não se assustam, não é? Tia Zada, por hoje é esse vídeo Deixe nos comentários se quer mais vídeos desse tipo Nós metemos ou marcha, né, Tony? Metemos Vamos compartilhando lá Vamos curtindo lá Que eu agradeço meu coração lá Tamo junto E só pra terminar aqui, Tia Zada Deixe nos comentários aí se vocês querem Que nós faça um vídeo Pai Nutella e Pai Raiz Nós fazemos naquele estilo assim, né? Ô pai O pai Nutella e o pai Raiz Deixe nos comentários aí se vocês querem Organizações Miguebraia